Estância Hidromineral de Atibaia, o Parque Municipal Edimundo Zanoni, uma grande área verde com um bonito lago. Área de descanso, playground, viveiro e festas culturais. Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, a 1.450 metros de altura, com uma paisagem fascinante. Rampa de decolagem, mirante com um visual incrível da natureza e abriga espécies raras da fauna e da flora. Fazenda Paraíso, erguida em 1860, a edificação é preservada. O terreiro do café, a senzala e toda a história dos escravos. Museu João Batista Conte, com acervo dos decretos do Brasil Colônia e do Império. Com sala de arte sacra. Igreja Matriz São João Batista, no centro da cidade. Com imagens barrocas e painel de Benedito Calixto. A Igreja Nossa Senhora do Rosário abriga o museu com acervo do Brasil Colônia. Complexo Turístico Parque das Águas, com centro de convenções, pista de cooper e teleférico. варdoa do Brasil Colônia Inscreva-se Obrigado.